Aqui em Santa Rita do Araguaia tivemos 140 boletins de ocorrência, graças a Deus 100% proativa. Deu uma minimizada na questão dos surtos em comércio ou residência, ou não está chegando para a gente também a situação. A gente quer salientar que é importante denunciar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para que nós tomemos ciência e possamos tomar as devidas providências. Agradecer também a questão do vizinho solidário, porque aqui em Santa Rita nós temos a Polícia Comunitária, a sociedade, graças a Deus, ainda trabalha de mãos dadas com a Polícia Militar. O seu direito termina onde começa o do outro. Está tendo ainda incidências de perturbação de sossego, essa situação é calaminosa em todo o Estado, mas as providências serão tomadas. orientar também contra os seus alvarazes de funcionamento, a tete comerciante pelo funcionamento, porque nós possamos te oferecer uma melhor segurança. Então o telefone da Polícia Militar vai ser deixado no fim dessa reportagem. Nós queremos orientar também que hoje se faz ocorrências virtuais pela Polícia Civil de Goiás, ou seja, boletim online, perda extravida de documento, furto simples, acidente de trânsito sem vítimas. Então é um link de opções, onde a ocorrência sai assinada pelo Escrevão Virtual e do Aravante o delegado toma ciência dessas ocorrências assim. Então esse serviço é para facilitar a vida do cidadão. Pode ligar também que a gente dá as devidas orientações. Lembrar que muitas ocorrências é crime contra a pessoa, ou seja, cabe representação da parte ofendida, tipo calúlia, difamação e até mesmo ameaça. A Polícia Militar é de forma ostensiva, preventiva, e se tiver que agirmos de forma coercitiva, agiremos também. Bem, está tendo muito também, Sérgio, a questão do crime 171, a questão do Sr. Leonardo. Então, por favor, não caiam na lábia das pessoas que ligam para você. Não passe dinheiro, não passe piques, não transfira dinheiro por contas que você não sabe, né, e não acredita no conto da carochinha, ou seja, você não está inscrito em nada. E chega para você, você ganhou dois, três mil reais, tem que depositar tanto em dinheiro. Meu amigo, você não está inscrito em nada. Então, você não vai ganhar nada. Então, trabalhe e não dá seu dinheiro suado para a malandragem. Orientar que no tempo de paz em que vivemos, o direito de ir e vir, ele também pode ser limitado. Ou seja, cidadão não está fazendo nada na rua, fica cuidando de área bancária, fica cuidando da área comercial. O que você está fazendo na rua? Então, essas pessoas que estão em atitude suspeita serão alvos de abordagens policiais. É garantido no artigo 244, nessas questões, não vou falar aqui os incisos, mas a abordagem é uma previsão legal das forças de segurança diante do estado de suspeição relacionado a indivíduos que trafegam em vias públicas, urbanas ou rurais, em atitude suspeita. Então, as abordagens vão continuar até que saia uma previsão contrária, que não haja abordagem. Mas é através de abordagem de veículo, a pessoa que possamos chegar, chegar às pessoas que cometem ilícito. Então, as pessoas vão ter que se explicar, vão ficar aqui catalogadas, diga de passagem, fichadas em ocorrência de abordagem da Polícia Militar, sim. Nós vamos endurecer, porque em tempos difíceis, exigem medidas difíceis também, mas nós não somos maiores do que a lei. Vamos agir dentro da lei, mas não vamos deixar de fazer. Os telefones da Polícia Civil e Militar, 635 1290, no decorrer da semana, horário de expediente, falar que a escrivão manda para ser registrado os devidos raios policiais. Aqui, na Polícia Militar, trabalhando de forma ostensiva, preventiva, o telefone é 6699728622. Temos aqui o Tenente de Nascimento, o Comandante e o Sargento Adelinho. Qualquer reclamação acerca do serviço da Polícia Militar ou sugestões para nós melhorarmos, procure essas duas pessoas que são representantes aqui do 46º Batalhão de Polícia Militar. Pessoas que ficassem com falácias sobre o serviço da Polícia Militar, se forem flagradas, sejam em redes sociais, serão tomadas devidas providências. Aceitamos críticas e sugestões, mas de maneira devida, junto aos órgãos competentes. Então, nós somos uma organização com mais de 160 anos. Então, a gente zela pelo nome da instituição e visamos também prestar um bom serviço para a sociedade. Então, se for fazer em crítica, faça de forma formal, junto às pessoas competentes, junto ao órgão competente. Porque nós não trabalhamos com fofoca, a gente trabalha de maneira séria e tenta mostrar um serviço, mesmo que de forma, às vezes, limitada, mas de oferecer uma sensação de segurança para a população. A gente conta com a colaboração da Polícia Comunitária do Araguaia aqui, agradecer ações policiais da Polícia Civil de Alto Araguaia, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a imprensa que sempre está divulgando o nosso trabalho. Então, aqui em Alto Araguaia, é a segurança do Araguaia, não é a segurança de Santa Rita. Temos reforço também do 46º e do 15º Batalhão, a Polícia Rural, temos o Código de Operação de Divisa, a CPS faz várias incursões aqui no nosso município, recapitulando o foragido da justiça. Então, se você vê a pessoa, atitude suspeita, próximo aos comércios, residência, residências vazias, com grande movimentação, um problema aqui é terreno baldio, residências que não têm moradores fixos, a malandragem, eles utilizam esses lugares para cometer seus ilícitos. Todavia, não está liberado, a nível de Brasil ou de Goiás, drogas, para as pessoas ficarem comercializando muito menos usando em vias públicas. Lembrar a questão do narguile, também, tem-se as casas do fumaceiro aí que as pessoas utilizam, então é muito bonito utilizar, tem livre-arbítrio, mas não de ficar em exposição, em porta de rua, de casa, que isso constitui contra a versão penal. e a pessoa pode perder o seu material e ter que tirar junto ao judiciário e nós não vamos fechar os olhos em relação a isso. Então, vamos fazer o nosso serviço, continuar fazendo o nosso serviço e procurar cada dia melhorar, prestar um bom serviço, críticas iremos receber, estamos abertos a sugestões e críticas, mas de formas devidas. Obrigado. Obrigado.